Música Que diabo é isso? Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Lucas Lira Tudo bem? Eu tô bem, e você? Galera, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos conhecer uma balada aqui dos Estados Unidos Que a gente tem vontade de ir faz tempo, mas nunca conseguiu ir A gente já tentou ir algumas vezes, mas quando chegou lá a porta já tava fechado Então hoje a gente vai chegar um pouco mais cedo pra conseguir entrar Só vamos passar em casa, pra Bruna tomar um banho Que o bichinho tá com odores Eu já tomei banho, vou com essa roupa aqui mesmo Quando eu vi uma chinela Vou colocar um tênis, né? Porque não dá pra ir de chinela Mas então é isso, vamos conhecer juntos uma balada aqui dos Estados Unidos Pra ver como que é É uma balada de música ao vivo, essa que a gente vai hoje Só que antes de qualquer coisa, pra você que é novo aqui no canal Já se inscreve embaixo que tem vídeo todo dia Então se inscreve aí pra não perder os próximos e fazer parte do canal Seja bem-vindo E agora eu vou assustar a Bruna Porque ela tá ali dentro do carro esperando eu gravar esse começo E eu tenho certeza que ela não vai perceber que eu vou chegar de fininho Tchau é muito fácil assustar Bruna aí a galera o seguinte pela vigésima vez nós estamos tentando e uma balada aqui em Holanda todas as vezes que a gente tentou ir tava fechando ou tava fechando ou já tava fechado a gente é muito pontual né a gente sair do horário certo a balada fecha duas da manhã a gente sai de casa uma e quarenta e oito é brasileiro falando no língua de índio de uia hoje a gente vai tentar entrar na balada aqui que a gente sempre quis entrar nunca conseguiu que tem música ao vivo e olha fazendo a dançar do pombo a gente tem essa opção aqui e mais uns três ou quatro baladas ali para frente a mulher tá enlouquecendo no pau não tá se divertindo a peça a voz dele tá muito baixo eu acho que a gente tá do lado de fora e decidimos entrar que desgraça é essa tem que mostrar a identidade aqui na frente tem que ser de maior né tá na mão 10 dólares para entrar com pessoa eu achei da hora o valor você pode pagar só para ficar vendo o show ao vivo aqui e aí a gente encontrou aqui e aí galera nosso dia agora você é o dia da bebida a marvada pinga pediu a mesma coisa que eu quero beber eu sei só seis dólares o povo já que o gosto de maranjo Pego no copo e... É tudo mundo, ó. É tudo mundo. Eu não sei que eu vou cortar a embalada lá. Atenção, as cenas a seguir são completamente sem explicação. Assista por conta e risco. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Será que ele pega a câmera? Pega aqui, tio. A câmera é tão pequena que ele picou, tipo... Que que é isso? A caixinha de pôsforo? Beleza? Oi? Eles estão muito inspirados, eu tô querendo ir embora faz tempo. Só um muskã foda. Quem joga a guitarra não sabe que muskã é essa. Tem nada que ele tá falando. Tô falando da cabeça. Que ligado, sirvei! É bicha! Gente, a balada já fechou, então a gente decidiu que todo mundo vai no slingshot. Todo mundo vai no Starfly, no balanço gigante aqui, ó. Vai sim, cê vai! Cê vai sim! Ou vai todo mundo, não vai ninguém! Só tem que ser rápido, porque eles fecham a venda dos negócios. Tá em choque! Acho que eu não vou, não. Claro que vai! Se a gente comprar, você vai ter que comprar também, hein? Tô fudido. Mas a gente falou 77 vezes, né? Duas. Ih, rapaz. 3.000 toneladas. Eu acho que eu cheguei nisso ainda. Aguenta. Tá com medo do balanço quebrar. Igual do peso dele. Chegou na atendente e falou assim, olha, eu sou um curdinho. Isso vai me aguentar? Caraca. Lá vamos nós de novo. Não tem fila. A gente foi agora. É o que, querido? Olha lá, ó. Não tem ninguém lá, ó. Não tem ninguém que nem calça. Eu tô com medo de tirar o teu peso. Não muda aí, porque eu já passei do peso. Ó, na hora que você decidir, a gente vai. Que não tem fila. Não tem ninguém lá pra ir. É chegar, sentar e ir. Amigo, eu te amo. Obrigado por tudo que a gente passou junto aqui, tá? Bora, gente! Bora, gente! Bora. Ai, ai, ai! Ai, agora! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Não vai abrir o olho. Olha pra batruz. Ai, ai, ai! Olha pra batruz. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu sei se eu grito a ser um livro. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! agora a gente vai lá na casa do Luiz porque a balada foi muito rápida durou sei lá uns 40 minutos a gente vai abastecer agora para ir para lá nossa bebê eu nunca consigo botar gasolina eu sempre peço para Bruna colocar que eu não sei fazer tão inútil se eu não vou tirar agora meu bem esse Lucas não tem limites com as horas você colocou a vontade de rir a grama de chorar mas o que que vocês estão fazendo a casa do Luiz não sei só tô indo e convidou a gente vai para lá a gente vai descobrir juntos que vai acontecer que ele vai fazer lá eu acho que é assim porque não se for das meninas super poderosa e da doida Aventureira vamos adorar agora eu sou fã da Dora eu vou te pensar no problema aqui tá torcendo para o apartamento dele não ser carpete se for carpete eu e a Bruna vai ter que tirar o sapato a gente tá com chuleta do bem muito ruim tá fedendo então tomara que não seja carpete que se for a gente vai ser obrigado a tirar o sapato vai me dá uma coisa olha o relógio não vai sofrer mais o que que é isso você não precisa usar uma e aí você tipo é como se fosse um desodorante tipo bota 30 segundos e o pé fica com cheiro de hortelã boa graças a ela eu vi o vídeo que você tinha colocado coisa eu vou te dar esses dois pronto nunca mais uso talco temos uma amiga do Luiz aqui só que ela não fala português e a Bruna tá tá sofrendo aqui porque ela gosta de conversar e a gente tá aqui começando a ver se ela não tá entendendo nada então vamos tentar falar inglês com ela eu falo inglês com ela hã? o que? eu falo inglês com ela oh mandou bem você não fala inglês com ela? não nada não porra você é youtuber você deveria aprender inglês agora fodeu você celebrates inglês você deveria aprender inglês você deveria aprender inglês ah como é que eu falo nosso risco você é o seu sonho você tem seus planos você tem meus planos eu tenho que saber falar o que ela sabe falar em português olha as coisas que o cara ensina para mim ela sabe é agora o que você sabe inglês espero que vocês tenham gostado clica no gostei embaixo para ajudar a dar uma grande força por favor tá dando muito trabalho postar vídeo todo dia complicada um pequeno favor que eu peço para vocês em troca do esforço aqui né que não é fácil mas eu tô trazendo vídeo todo dia dessa vez a gente não tá falhando eu espero muito que vocês estejam gostando comenta embaixo que vocês acharam da balada de buscar o viu eu achei muito da hora acho que eu vou falar mais vezes mas então é isso até o próximo vídeo é nóis